Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Lita Peso regressará à Quinta Vergara? Lita Peso anuncia que retornará à Quinta Vergara após polêmica derrota em Vinha del Mar. Depois de perder na categoria internacional do Festival de Vinha del Mar, com decisão polêmica do júri, a cantora peruana volta com força ao Chile prometendo uma apresentação inesquecível. A perfumir peruana Lita Peso anunciou seu retorno ao Amfiteatro Quinta Vergara, no Chile. Esse retorno ocorreria após sua participação no Festival de Vinha del Mar, onde apesar de ser uma das favoritas, enfrentou uma polêmica derrota. Durante sua participação no Festival de Vinha del Mar, Lita Peso conseguiu cativar o público e elevar o nome do Peru com seu talento, chegando à final do evento. Sua derrota gerou polêmica, gerando discussões sobre a decisão injusta do júri. Porém, a cantora decidiu olhar para frente, aproveitando novas oportunidades para continuar sua carreira musical. A sua próxima apresentação na Quinta Vergara surge como uma oportunidade de reivindicar e conectar-se com o público chileno, que anteriormente a recebeu com entusiasmo. Por que Lita Peso voltará a cantar na Quinta Vergara? Em entrevista concedida ao canal Cecil Ver Vocal Coás no YouTube, Peso compartilhou seus sentimentos e expectativas sobre este próximo desafio e revelou, a título de furo, que fará a abertura de um show da dupla Cine Bandeira. Provavelmente, estou lhe dizendo pela primeira vez, voltarei ao Chile, à Quinta Vergara, para abrir o show do Cine Bandeira. Estou grato a todo o público chileno porque um dos meus receios era se o público iria responder ou não. Quando foi meu primeiro confronto na Quinta Vergara disseram o nome do Peru e o povo aplaudiu e isso me leva a agradecer, disse Lita Peso. Este anúncio não é significativo apenas para Lita Peso, mas também para seus seguidores e para a comunidade artística peruana, que vê nela uma representante do talento nacional no exterior. O seu regresso ao icónico anfiteatro Quinta Vergara surge como mais uma oportunidade para demonstrar a sua arte musical. Peso, por sua vez, se manifestou nas redes sociais, expressando sua gratidão aos seguidores e destacando sua determinação em seguir em frente com sua carreira musical. Deixe-nos seu comentário e inscreva-se para continuar crescendo e siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e TikTok. Prune-os hoje, siga no Facebook e Instagram.